Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu fui dos meus pés e acho, e acho que eu nunca o tirei Por isso essa força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz amanhã Eu vi muitos, o que? Cabe a nos trancos riscos, ouve seu riso O tempo não para, no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Alá, 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 que som Alá, 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 que som Alá, 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 que é o som Por isso essa força me leva a cantar Para de gravar que eu vou falar sobre um programa certo Para de gravar que eu vou falar sobre um programa certo Para de gravar que eu vou falar sobre um programa certo Para de gravar que eu vou falar sobre um programa certo Para de gravar que eu vou falar sobre um programa certo